Música Essa é a introdução da música Encanto da Natureza do Tião Carreiro Pardim Vou passar essa introdução para vocês aqui, bem lento, para vocês verem onde fica a digitação Tom original, Lá Maior Faz o Lá aqui embaixo Vamos começar aqui Três notinhas aqui, casa 5, 6 e 7 Primeira corda Aqui eu deitei o dedo da casa 7 e toquei Segunda, terceira e quarta corda Ou pode fazer isso Volta na corda Sol, terceira corda Primeira corda de Noan Aqui eu toquei o acorde de Lá Maior E toquei as três cordas Agora toca as duas cordas Primeira Vem na casa 4 Agora aqui na corda Sol, corda Ré Três casas 7, 6 e 5 Começa de novo Acorde de Lá de novo Agora é isso Com as duas cordas Segunda e terceira Mais uma vez Com as duas cordas Com as duas cordas Então é isso aí, quem gostou, aperta o dedo no like aí pra mim E muito obrigado